Saindo do meu conforto Eu vejo do alto Sonhando além dos meus sonhos Enxergo mais longe Rompendo com os meus limites Até que eu alcance Mexendo com as estruturas Ampli horizontes Digo a mim mesmo O tempo é o tempo e não volta Não há mais tempo a perder Não mais Digo a mim mesmo O tempo é o tempo e não volta Não há mais tempo a perder Não mais O Senhor desata Sou livre pra viver o seu melhor Vencer o meu casulo Meu lugar seguro Fortalecer minhas asas pra voar O Senhor desata Sou livre pra viver o seu melhor Romper o meu casulo Meu lugar seguro Fortalecer minhas asas pra voar Digo a mim mesmo Sou livre pra viver o seu melhor Romper o meu casulo O Senhor desata O Senhor desata Sou livre pra viver o seu melhor Romper o meu casulo Romper o meu casulo Meu lugar seguro Fortalecer minhas asas pra voar O meu casulo 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 Que minha destra Me coloca pra voar 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 O Senhor não desatar, sou livre pra viver o Seu melhor Romper o meu canto, o meu lugar seguro Fortalecer as minhas asas pra voar O Senhor não desatar, sou livre pra viver o Seu melhor Romper o meu canto, o meu lugar seguro Fortalecer as minhas asas pra voar Romper o meu canto, o meu lugar seguro O Senhor quer ministrar o nosso coração E nós temos o privilégio de começar o nosso congresso Com a querida Ana Nóbrega Eu gostaria de chamá-la aqui na frente E eu sei que é um privilégio pra nós Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida dessa pastora Jovem pastora, adoradora Seja bem-vinda nesse lugar Amém? Que o Senhor te use poderosamente Amém Mulheres de Deus A paz do Senhor Jesus Amém? Que surpresa linda Que coisa linda ver vocês aqui Tão... Um lugar tão lindo, tão bem preparado E vocês tão lindas Com as roupas tão combinando E tão jeitosas Eu tenho certeza Que mais do que uma roupa O seu coração está preparado Para receber de Deus nesses dias E é uma grande alegria para nós Estarmos aqui com vocês Já estivemos outras vezes com o Diante do Trono Mas no Ministério Solo É a primeira vez que estamos aqui em Feratriz E eu me alegro De nessa noite Adorar ao Deus que eu amo Ao Deus que eu sirvo Ao Deus que é a minha torre forte Ele é a minha cidadela Ele é a minha fortaleza Eu me alegro de nessa noite Adorar a esse Deus Todo-Poderoso Junto com você Eu quero convidar você E erguer as suas mãos E adorar ao Senhor E agradecê-Lo Por tanto cuidado E livramento E provisão Obrigado Deus Por nos reunir aqui Durante esses dias Só para te ouvir E para aprender De ti Obrigada Senhor Jesus Pelo preço pago Ali na cruz Por cada um de nós Senhor Não temos palavras Para te agradecer Senhor Exaltamos a ti Espírito Santo de Deus Te louvamos Te louvamos Te adoramos Espírito Santo de Deus Tenha liberdade Em nosso meio Aonde o teu Espírito está Ali a liberdade Nós declaramos Senhor Em nome de Jesus Que o Senhor está nesse lugar E que cadeias serão quebradas Corações serão transformados Vidas serão renovadas E que tudo aquilo Senhor Que nos impede de voar alto Que nos impede Senhor De habitar Nesse lugar de proteção Nessa noite haverá de cair por terra Em nome de Jesus Você pode jogueir as suas mãos E declarar comigo Espírito Espírito Que desce como fogo Vem Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito Santo Espírito Espírito Santo Que desce como fogo Vem Vem como em pentecostes E enche-me de novo Seja bem-vinda Espírito Santo Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito Eu navegarei Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em pentecostes Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes Espírito 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 Vem como em pentecostes E enche-me de novo O coração Pega a sua mão e clara a ele Eu quero hoje aqui, nesse lugar Tua autora, congregação Da congregação ao altar O teu Espírito, a tua unção Teu batismo de fogo, Deus O que tinha em meu depósito O que tinha em meu depósito Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em meu depósito O povo cedendo, o povo famindo O povo que te amava, Deus E buscava do nosso O que tinha em meu depósito O que tinha como chuva Vem, Senhor, vem, Senhor Em cada coração O que tinha em meu depósito O que tinha em meu depósito Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui 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 Oh, Espírito, salto de novo Em ti, nada por remuner, Senhor O que tinha em meu depósito O que tinha em meu depósito O que tinha em meu depósito Oh mulher de Deus, seja abençoada Seja livre, oh Oh e os voos mais altos que o Senhor te levará Quando arca Ele te tira do ninho, Ele te tira do ninho E Ele diz, é hora de voar, é hora de voar, é hora de voar Você não irá parar sozinha, eu vou te ajudar Eu vou te ajudar, eu vou te segurar Em meus, minhas nadas de amor Tua família será abençoada Tua ministério será abençoado E todos verão que você é bendita do Senhor Ninguém poderá te deter Porque a mão do Senhor está contigo O que eu tinha e vem ter voce O que eu tinha e vem ter voce Eu quero sobre Ti Eu quero sobre Ti O que eu tinha e vem ter voce O que eu tinha e vem ter voce Eu quero, eu quero E eu viverei aquela unção O que eu tinha e vem ter voce O que eu tinha e vem ter voce Eu quero hoje aqui Sobre mim, sobre mim O que eu tinha e vem ter voce O que eu tinha e vem ter voce Eu quero hoje aqui Sobre mim, sobre mim Eu quero hoje, sobre mim Eu quero pedirma pra mim, sobre mim Eu quero pedirma pra você Mas eu não serei atingido O que diz o Senhor O que está comigo O que está comigo O que está comigo Eu não temerei O que está comigo O que está comigo O que está comigo Eu não temerei Se me permites parar Eu estou Minha transmissão É uma maneira Se me permites parar Pelas muitas alas Elas não me afogarão Por que está comigo O que está comigo O que está comigo Mas eu vou conquistar, vou morrer, vou mudar, vou vencer, vou vencer, vou vencer, vou vencer Porque está comigo Porque está comigo Porque está comigo Eu não temei, não temei Porque está comigo Obrigado, Deus Com o teu amor, Deus Eu sei a minha dor Porque está comigo Eu não temei Eu não temei Eu não temei A gente não conhecia, eu não conhecia, eu não conhecia. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A gente ama calça jeans, esse lugar quente, ama uma calça, eles não amam, mas eu resolvi mudar tudo. Porque o meu objetivo aqui é fazer elas correr atrás, sair do lugar. Eu falei, nós vamos precisar de saia e ela tem uma cor, é vermelha. Agora, eu, bispa Margarida, pastora Silvana, bispa Gil, tem uma que o WhatsApp estava funcionando. Não que a orientação, e a mãe ainda estava no propósito de jejum sem nada, fora do Estado. Pastora Risa, bispa Igoni, bispa Regina, aposta Maria Nunes, a mãe do apóstolo Alés, minha sogra, amém? Pastora Bia, os mais chegados. Pastora Perúca de Goiânia, mas que hoje faz parte do quadro de pastoras da Comunidade Nova Vida. O senhor trouxe ela para a Imperatriz e nós nos conhecemos há três anos atrás, mas o primeiro era em Paris, não foi? São Paulo, Paris e Israel, na Terra Santa. E eu fui no quarto do hotel com ela, nós oramos, conversamos, trocamos experiências, porque ela congregava na luz para os povos, ali em Goiânia, e eles vieram embora para a Imperatriz. E ela está aqui hoje, faz parte da Comunidade Nova Vida, é uma das pastoras, amém? Glória a Deus! Pastora Marcilene, bispa Joelma, bispa Fran, bispa Olinda, pastora Sildaíris, bispa Marciane, pastora Dora, bispa Cavita, bispa Calita, de São Geraldo, amém? Pará. Amadas, essas aqui são... Madil, vocês entraram por onde? Então, estamos aqui a Pastora Eone, minha cunhada, bispa Alteni, pastora Concepção, pastora Lucimar, bispa Joséane e pastora Elenjo, amém? E tem umas aí, sabe que o azar não está funcionando Pastora Bispa Soniane, fica de pé, minha filha Ela está aqui com o outro A Bispa Naqueles que eu vi também Bispa Fonda, ela fica de pé, por favor Não, querido, na verdade eu despeciei ela Tá? Mas tem mais alguma Bispa que vai aí? A Bispa Edla Ela chegou, gente Tá aí? Bispa Ana, Bispa Edla Bispa Thalita está aqui, amém? Então assim, eu quero louvar a Deus pela vida dessas pastoras, bispas Que verdadeiramente têm se colocado na honra do Senhor Para fazer aquilo que o Senhor me chamou elas para fazer Não foi o apóstolo Alex, não sou eu Eu acredito que o chamado vem do Senhor Amém? E é Ele, é o Espírito Santo de Deus Quem completa a honra nas nossas vidas, amém? Eu vi a pastora da honra do Senhor, eu vi a pastora da honra aí Eu tive a impressão Então, eu louco a Deus porque através delas nós temos uma equipe de mulheres também Que juntamente conosco, que juntamente conosco conduzem esse congresso que sonham comigo Eu gostaria que ficasse de pé minha equipe de doze aqui da Sede bem rapidinho, amém? E uma salva de palco porque elas também me ajudam muito aqui na Sede Boa noite Graça e paz Graça e paz A paz do Senhor Jesus Amém Eu não preciso me apresentar Porque todos sabem que eu sou a mãe do apóstolo Alex Para mim é uma honra ser uma discípula dele Como eu sei que é sempre assim, rápida, essa palavra que eu vou dar Eu gostaria se vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês Em Deuteronômio, capítulo 8, de 7 a 11 Porque o Senhor, meu Deus, te põe numa terra boa Terra de ribeiros, de águas, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas Terra de trigo e cevada e de vides e figueiras e rumeiras Terra de oliveiras, de azeite e mel Terra em que comerás o pão sem a escassez e nada te faltará nela Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre Quando pois tiveres comido e fores farto Louvarás ao Senhor, meu Deus, pela boa terra que Ele te deu Guarda-te que não te esqueças do Senhor, meu Deus Deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordenam Eu me encantei Quanto eu sabia que eu ia ter essa palavra hoje Mas eu me encantei com esse texto Porque É a terra que o Senhor deu para o seu povo A terra que emana leite e mel E quando eu lembro desse texto, quando eu leio, quando eu falo dessa terra Era como se eu estivesse lá em Jerusalém Onde tudo começou E aí, amadas, muitas pessoas Até cristãs Elas pensam que a terra de Canaã Especifica o céu O lugar para onde nós vamos Quando deste mundo nós já não mais vamos Se o Egito Ele tipifica o mundo Com sua escravidão Com dores Com afrontas Com tudo que existe no mundo Com todo sofrimento Com todo mal Com toda vergonha Se o Egito Se o Egito representa o mundo Com sua escravidão Canaã Especifica A vida cristã Abundante A vida cristã Plena Aquela vida Que Jesus disse Eu vim para que tenhas vida E vida em abundante Aquela vida plena Aquela vida de alegria Aquela vida de graça Aquela vida de paz Aquela vida que você se deleita Na presença do Senhor Mas eu quero dizer para a igreja Para as mulheres E para os homens que estão aqui Nesta noite Eu quero dizer para vocês Que entre o Egito E entre a terra de Canaã Há um deserto E o deserto E o deserto Não é lugar Para que nós possamos ficar O deserto É o lugar daquelas pessoas Que murmura Daquelas pessoas Que tem uma vida dupla Daquelas pessoas Que tem uma vida Que não agrada a Deus E a pessoa Quando está no deserto Ela não tem Como agradar a Deus Porque ela não tem Uma vida plena Uma vida de vitória Que o Senhor tem para nós O deserto É um lugar de sofrimento É um lugar de vergonha É um lugar Onde o tormento A tristeza Acaba com a vida das pessoas Eu quero dizer Para a igreja do Senhor Para os irmãos Que estão aqui Que nós precisamos Todos nós passamos Pelo deserto Mas lá não é o lugar De ficarmos Todos nós Passamos pelo deserto Lá não é o lugar Para nós vivermos Lá é o lugar Para as pessoas Infelizes Que servem Ao mundo Que agrada o mundo Que não olha Para o que Jesus fez Na cruz Por nós Lá não é o nosso lugar E nós temos Amados Que caísse E exercitar A nossa fé Porque é pela fé Que nós saímos Do deserto Por que gastais O dinheiro Naquilo que não é bom E o produto De nosso trabalho Naquilo que não pode Satisfazer Ouvir Ouvir Atentamente E comer O que é bom E a vossa alma Se deleite Com a gordura Pode continuar Inclinai Os ouvidos E linde a mim Ouvir E a vossa alma Viverá Porque Eu convosco farei Com o certo Perpétuo Dando-vos As filhas Beneficências De Davi Amém? Deixa eu ver Se eu escolhi Continuar Ah, eu continuo aqui Não, realmente Era o verso 2 E o verso 3 Mas por que Nesse tema De repente Um lugar seguro O Senhor Levou A essa passagem Está aqui Esse convite Aos sedentos Esse convite Do Senhor Para nós Esse convite Do Senhor Ao povo de Israel E nós somos O novo Israel De Deus também Porque Queridas Em nossas vidas Nós vivemos Muitos De repente De Deus Eu não sei Essa história Você não conhece Tudo da minha história Talvez você Me acompanha Pelos DVDs Pelos CDs E acha que Eu sou muito forte Ou que a vossa Lavandesa é muito forte Que aquelas pastores Que estão aqui São muito firmes E fortes Mas A verdade é Que todas nós Todos nós E você sabe disso Passamos por fragilidades Pelos de repente Que são muito bons E os de repente Que não são tão bons assim Mas a palavra diz Que todas as coisas Comeram Para o bem Daquelas Eu vou dizer assim Que amam a Deus A saber Aquelas que Que amam Estão seguindo Sem o propósito E Esses de repente Sejam bons Ou tão difíceis De atravessar Se nós Não estivermos Ligadas Verdadeiramente Ao Espírito Santo De Deus Se não estivermos Sensíveis Ao que o Espírito Santo Está dizendo A palavra diz Que o Espírito Santo Nos guia Em todas as coisas Jesus falando Acerca do Espírito Santo Em João 14 Ele diz Eu vou para o Pai Mas eu vou enviar O Consolador E o Consolador Vai ajudar vocês A lembrar De tudo Que eu disse Então quando nós Estamos passando Pelo Vale da Sul Na Norte Não de repente Tão difícil É o Espírito Santo Que nos lembra O Senhor é meu pastor Nada que faltará O Senhor é meu Senhor é minha salvação A minha meleira Quanto a minha Eu pergunto Senhor A minha vida está Nas suas mãos É o Espírito Santo Que traz Ao nosso Espírito A vontade de Deus A força Para vencer Aqueles de repente Que não são tão fáceis Mas Que são necessários Que ainda que eu e você Desejemos Nos afastar Não vai Tá certo Tem de repente E eu digo Todos os de repente Na nossa vida Nós precisamos Atravessar Se o Senhor Está à frente Então podemos confiar Que tudo vai Proverá Para o nosso bem Eu quero agora Que você abra A palavra de Deus E peça gentilmente Ali em Gênesis 29 Depois nós vamos Voltar para Isaías 55 Porque eu quero Fechar com Essa passagem A direção do Senhor E Gênesis 29 Traz Uma história De uma família De um povo Principalmente De duas irmãs E eu quero me deter Na história de Lia E você vai já entender O porquê Abre ali Vai abrir Daí Gênesis 29 Nós vamos ler Alguns versículos Para entender Um pouco mais Essa história O fato é que Num período De apenas Seis gerações Contando de Adão e Eva O relacionamento Perfeito Entre o homem E a mulher Que tinha dado lugar A polimania Aquele projeto Aquele projeto De Deus Do homem A mulher Do casamento Que é a união De almas Que é um relacionamento Emocional Espiritual Ele é tão forte Ele é tão profundo Mas Depois da queda Do homem Por causa Da desobediência Da rebeldia Contra Deus E seis gerações Se passaram E a pôr e caminha Se instalou Nos relacionamentos E a palavra diz Em Gênesis Que Lameque Foi que inaugurou Essa decadência O relacionamento De um sofá Em nove anos Que não é somente física Ela não era possível Para o homem Que adquirem mulheres Como quem adquire Um gato Um animal Era assim que Lameque agia Ele Não tinha essa sensibilidade Ele não ouviu A voz de Deus E ele se deixou Levado Nos seus prazeres Pelo seu desejo E a palavra diz Que Lameque foi Que inaugurou Essa poligamia Não era O desejo de Deus Para o homem E a liga Quando nós Vemos em Gênesis Vinte e nove Nós encontramos A história De Ia e Raquel Duas irmãs Que estavam vivendo O dilema Da poligamia Elas não queriam isso Elas não tinham sonhado Isso pra vida delas Mas Estavam vivendo Esse dilema De repente O sonho Esse é o primeiro ponto De repente O sonho E como que O que Que sonho é esse Que eu estou falando A palavra diz Que Jacó Depois de haver enganado Seu irmão Isaú Por causa da benção Da primogenitura Abriu mão Da benção de Deus Por causa de um prazer Momentário Que logo ia passar Ele fugiu Ele fugiu Para terras distantes E ele foi parar Na casa de Labão Com mão da sua mãe Seu tio E Labão Não sei se por uma Permissão de Deus Ou uma instrumentalidade De Deus Sabemos que Deus Transforma tudo Para o nosso bem Para nos ensinar Labão Mesmo sendo o tio de Jacó Foi um enganador Assim como Jacó Antes de se transformar Em Israel Tinha por nome Usurpador Ele agora Experimentou Estar debaixo Da liderança De um homem Que também era Usurpador Labão O seu próprio tio E Ali Assim que ele chegou Nas terras de Labão Ele Viu A beleza de Raquel Filha de Labão Viu aquela mulher Toda poderosa Linda Maravilhosa A palavra diz Que Raquel Era tão bonita Tão bonita Tão formosa E os olhos De Jacó Viu direto Para Raquel E então Ele fez um negócio Com o Adão E Raquel Então foi a prometida Jacó Proposa ao seu tio Eu vou trabalhar Aqui nesse lugar Por sete anos Vou servir a você Vou trabalhar Duramente Dia e noite Porque eu amo Essa mulher Eu amo Raquel E Labão Então concordou Com a proposta De Jacó E a palavra diz Que Jacó Amava tanto Tanto a Raquel Que ele nem se importou De trabalhar Tantos anos Para o tema Como sua esposa E aí O fato é Que Passaram esses anos E Jacó Toda a sua cultura Judaica Ele foi se preparando Para o casamento Toda a tradição Tudo Tudo que ele tinha Que passar Toda a festividade Tradicional Na preparação De um casamento Ele estava se preparando Para casar Com Raquel A bonitona A toda poderosa A vamos dizer A Raquel O padrão Da sociedade De cintura fina De paris Mais largos A dos olhos verdes Ou dos olhos negros Como você quiser Qual o padrão De beleza Que você imaginar Ele estava sumindo Com esse dia E a palavra Diz Que no dia Do casamento Jacó Se criagou Labão Ovelheceu Na festa Dormindo Volando Para lá E para cá Jacó Leveu tanto Que nem percebeu Que naquela noite Ao invés De ser lidado Raquel Ele Come e dormiu Passou a noite Com Lia Achando que era aqui E Nós Vemos aqui Depois de um sonho De repente Um sonho Talvez O sonho De Lia Era ter uma família Abençoada Ter um casamento Abençoado Casar com o homem De Deus Ter um homem Que pudesse amá-la E protegê-la E cuidá-la Esse é o sonho De todas as mulheres Talvez você Está aqui A solteira Está ansiando Por isso Não viver esse dia Ou outros sonhos Que o Senhor Tenha acalentado Em seu coração Nós vamos falar aqui De uma história Específica De casamento De relacionamentos Mas Eu sei que As aplicações São para Qualquer sonho Qualquer história Que possa haver Aqui nesse auditor E Lia Tinha aquele sonho De construir Uma família Abençoada Uma família De repente Ao Senhor Talvez aquela mulher Esperou por anos Achou que não Queria casar Achou que não Queria vencer A beleza Da sua irmã Talvez nunca Pudesse competir Com Raquel Mas O seu pai Naquela noite A entrega A Jacó E Outro De repente Que acontece Na vida Daquela mulher Que liga É De repente Um abuso Emocional Primeiro Então Daquele Daquele Pode parecer É muito difícil É muito difícil É muito difícil Conviver Quando não Nos sentimos Amados Talvez Você nunca Recebeu A mão do seu pai O amor da sua mãe E isso te deixa Para baixo Te deixa triste Como é difícil Passar com esses De repente Do desprezo Alguém que você Não estimava Um líder Um chefe Alguém jogou uma palavra E te olhou De um jeito Como é difícil Atravessar esses De repente Lia passou por isso Se Lia esperava Pelo amor Do seu marido Com quem ela casou A quem ela se entregou Se ela esperava Vencer Então a beleza De Raquel Todas as ilusões Foram Por um abo baixo Ela não era amada Lia não era desejada Tampouco era procurada Pelo seu esposo Jacó Casadas Ou não Todos vivemos Em um mundo Pecaminoso E isso Acrescente Relacionamentos Com pessoas Também pecaminosas E acabamos Levando A nossa própria Pecaminosidade Para os relacionamentos E na vida Minhas irmãs Nós enfrentamos Situações Que não esperamos Mas por causa Do pecado Acabamos enfrentando Os direitos Tão difíceis De atravessar Mas Vem o dom de repente Na vida de Lia Em Gênesis 29 31 e 32 Eu quero que você leia Comigo agora Gênesis Capítulo 29 A partir do verso O que o Senhor Viu que Lia Era desprezado Concedeu-lhe Filhos Raquel Porém Era espéria O Senhor Talvez Vendo A situação de Lia Daquele desprezo Daquela mulher Encostada Aquela mulher Que não era amada O Senhor Fez aquela mulher A lérima De filhos Deu a ela Filhos Deus não estava Indiferente A situação de Lia Como não está indiferente A sua situação Deus não está indiferente Ao seu de repente Você pode Enquer um momento Por um ato de memória Esquecer as promessas de Deus Mas a verdade é que Ele está por você Como nós cantamos Ele olha para você A vida do marido Não olha Não te ama Ele olha Ele te ama Ele te cura Ele te guarda E assim Quando a Lia Ele A abençoou Para dar filhos Se ainda hoje Quando os filhos Nascem É uma grande alegria Quando nós Naquela época Filhos Era a coroa Era a coroa Que mora Naquela cultura oriental Deus abençoou Para dar filhos Na Jacó O Senhor estava Descontinando Usando Lia Para descontinar O seu plano Em relação Ao povo de Israel Se você não sabe Mas Jacó É o pai De todas as Fribas de Israel E Lia Foi A mulher Que praticamente Queriam mais filhos E dela Saíram esses Redentos E essas Fribas De Israel Para reinar Sobre a nação Mas Essa alegria De dar filhos Essa alegria De carregar Um filho Dois Três Em seus braços Ela deu lugar A outro De repente A ilusão Raquel Era a Como Nossa A mais velha Por ela Já trabalhou 14 anos Ele disse Não Eu não quero Lia Agora eu vou Trabalhar Mais 7 anos Porque Quem eu quero É Raquel Lia teve que Confir com isso Pouco Nós sabemos Sobre Lia A Bíblia Fala Da beleza De Raquel Mas Quando se A igreja Lia Diz que Ela tinha Olhos Baços E muitos Historiadores Eles não sabem Ao certo Dizerem O que são Olhos Baços Quando eu li Assim Imediatamente Eu achei Será que Lia Era pesca Não é Mas parece Que não é isso Uns Acreditam Que Lia Estava Limeada A cegueira Nós não sabemos Quantos anos Ela tinha Mas Outros Acreditam Que a palavra De Deus Se refere A olhos Meios Que Lia Era Tão Meia A cara Tão Tranquila De olhos Meios Seja o que for Isso É o que a Bíblia Fala A respeito De Lia O que se sabe Mesmo É que Lia Cresceu A sombra Da beleza Da sua irmã Viveu durante Muito tempo Em grande Desvantagem Muitas vezes Deus nos permite Viver Essas situações Desconfortáveis Para revelar O seu poder Em nós Creia Creia Que o que você Está passando Que esse de repente Haverá Se você Perseverá Revelar O poder E o amor Do Senhor Por sua vida Fica firme Lia não era amada Mas era alegre Mãe de filhos Ela deu a luz A pelo menos Sete filhos E toda vez Que Lia segurava Um dos seus filhos Nos seus braços Nós podemos entender A alegria E um pouco Do que se passava No coração Daquela mulher Mas é interessante Nós observarmos Os nomes Dos filhos De Lia E a palavra De Deus diz A partir Aqui ainda Continuando No verso 33 Metade Do verso 33 Aliás 32 Que o Senhor Lhe deu o primeiro Filho E ela O batizou O chamou Por Rubem E o que significa Isso? Aqui Está o filho O Senhor Atendeu a minha Aflição Por isso Agora Me amará O meu marido Lia achou Nesse de repente Da ilusão Que tendo O primeiro Filho Que ela iria Conquistar O amor De Jacó Que agora Jacó Iria Olhar Para Lia Com olhares De amor Que iria Considerá-la Eu não sei Qual é a sua Ilusão Minha irmã Se colocar Uma roupa Mais decotada Se vai Fazer Chamar A atenção Daquele rapaz Se Alguma coisa No trabalho Vai também Chamar A atenção A que Lia Achou Numa ilusão Que Rubem E declarando Isso Aqui está O filho O Senhor Me atendeu Por isso Agora Me amará O meu marido Ela interpretou Esse fato Como a maneira De Deus Capacitá-la Para ter O amor Do seu marido Mas Não foi isso Que aconteceu Jacó Ainda não Amava Lia Como amava Raquel E a palavra Diz Que Lia Então Teve O segundo Filho Chamado Então De Simeão E disse Soube Deus Que eu era Preterida Que eu era Desprezada E Me deu Este filho É isso Que significa Simeão Quando ela Olha para Simeão E ela Dá o nome A Simeão Ela está Levando Essa história Dizendo Agora Deus Viu A minha Humilhação Agora O meu marido Haverá de me amar Nesse De repente Da ilusão E ainda não adiantando Ela teve o terceiro filho Chamado Levi E ela disse Agora sim Agora sim Desta vez Se unirá a mim O meu marido Porque eu Eu lhe dei Três filhos E Raquel Era estéreo Minhas queridas Todos os esforços Que Lia fez Para conquistar O amor Do seu marido Não redundaram No esforço No resultado Aliás Que ela esperava E quantas vezes E quantas vezes Nós estamos Trabalhando Na força Do nosso braço Querendo que as coisas Aconteçam A nossa maneira E o convite Do Senhor Está lá em Isaías 55 Vinde a mim Vinde a mim Vinde a mim Vinde ao lugar Seguro Porque vocês Ficam gastando Dinheiro Porque vocês Ficam se esforçando Em fazer coisas Que não é Para vocês fazerem Confiem no meu amor E Lia não estava Ouvindo esse convite Do Senhor Ela estava preocupada Ela estava desesperada Ela não suportava mais Passar aquele desprezo E começou a trabalhar Por si própria Até que Não de repente Veio a rendição E a palavra Continua dizendo Que o quarto filho De Lia Chama Judá E ela disse Esta vez Eu louvarei Ao Senhor Não importa mais O que aconteça Jacó não mudou O amor dele Ainda pertence A Raquel Mas eu mudei Eu agora Tenho um olhar Diferente Eu me rendo Ao Senhor Eu me rendo Ao Deus A minha salvação Se ele me uniu A esse homem Ele sabe O que faz Não foi culpa minha Foi um negócio Eu fui usada Como uma moeda De troca Mas o Senhor É a minha luz É a minha salvação E aqui está Judá E eu levanto O meu filho Diante do Senhor O meu quarto filho E eu Simplesmente Bendirei E adorarei O nome do Senhor Chegou um de repente De Deus Na vida de Lia A rendição E quantas vezes Nós precisamos Viver esse de repente De deixar De nos descabelarmos E fazermos contas E agirmos A nossa própria maneira E nos entregar Ao que o Espírito Santo De Deus Está dizendo A cada uma de nós Há uma direção Há um propósito Nós precisamos Perseverar Perseverar E confiar No que o Senhor Diz Mas a história Continua Há outro De repente Na vida Dessas irmãs O de repente Da competição Elas agora Entraram Numa queda De braço Numa guerra Como é que fala? Guerra de força Como é? Chama? Cabo de guerra Elas entraram agora Num cabo de guerra Lia já tinha Quatro filhos Raquel não tinha nenhum E sabe o que Raquel fez? Mesmo sendo irmã Quantas vezes em casa Vivemos Essa maldição Da competição Quantas vezes em casa Você foi a preterida E você acha Você colocou isso Na sua cabeça Que a sua mãe E o seu pai Amam mais A sua irmã O seu irmão Do que a você Não acredite assim O amor está disponível Você precisa crer E receber O amor de Deus Através dos seus pais Mas aquelas irmãs Elas se entregaram Tanto Aquele Aquele ódio Aquela disputa E começou Essa competição E a palavra diz Que Raquel Não podendo engravidar Ela deu a sua serva A Jacó Disse Vai lá em Jacó Meu marido Tenha relações com ele E ele Então vocês terão filhos E será o meu filho E a palavra diz Que Raquel Depois que deu A sua serva a Jacó Teve então Criou O seu menino Chamado Dan E disse Deus me julgou E também me deu um filho E aí novamente Raquel Nessa competição Disse Eu vou sim Ter mais um filho Vou entregar de novo A minha serva Ao meu marido E dessa experiência Nasceu Naftali A minha luta E ela disse Porque com grandes lutas Tenho competido Com minha irmã Mas desejei prevalecer Lia Temendo A disputa Lançou-se também No jogo Às vezes O Espírito Santo Está dizendo Não retrocede Isso não vai dar em nada Essa confusão Não vai dar em nada Você vai se ferir Você vai se machucar Mas Lia disse Não Eu vou entrar nessa também Eu vou Não vou deixar Eu não vou deixar Que ela tenha mais filhos Do que eu Ainda que seja Por intermédio da escrava E Lia Temendo a disputa Enviou A sua serva Agora não ela Mas enviou A sua serva E nasceu Gade Que diz Boa fortuna Suas riquezas Estavam aumentando Ela considerava Que agora Com o quinto filho As riquezas Toda a prosperidade De Jacó Que era um homem Abençoado por Deus E ela então Chamou o filho De boa fortuna Mas De repente De tantos de repente Que eu e você Atravessamos E eles doem tanto E parece que nunca Vai passar E parece que nós Nunca seremos Transformadas E parece que a dor Nunca vai embora E parece que nós Nunca vamos ver a luz No fim do túnel De repente Vem a cura Para os nossos corações De tantas experiências De tanta dor De tanta competição De tanto desprezo Seja qual for O seu de repente Pode crer E quem sabe Essa noite Haverá cura Para o seu coração Cura Para as suas experiências De repente Veio a cura O lugar secreto Para Lia Ela cansada De jogar Cansada De disputar Com sua irmã O amor Do seu marido Ela então Teve mais um filho E o filho Foi chamado A ser E ela o chamou De feliz Porque ela disse Eu sou Bem-aventurada Eu sou feliz Todas me chamarão Bem-aventurada Era uma nova fase Na vida de Lia Uma nova fase Onde independente Do que acontece Do que estava acontecendo Ao redor Independente Ainda se Jacó Desprezava Ela estava Contente Ela estava plena No amor de Deus Para a vida dela Os papéis se invertem A palavra disso Se você continuar Vamos ler aqui O capítulo 30 Capítulo 30 Verso 1 Diz Quando Raquel Viu que não dava Filhos a Jacó Teve inveja Da sua irmã Antes aquela mulher Tão firme Tão convicta Talvez confiando Em sua beleza E cheia do amor Do seu marido Agora Estava no outro De repente Se sentia Humilhada Se sentia Envergonhada Porque não dava Filhos ao seu marido E aqui fala De um conflito De Jacó Com ela Dizendo que não podia Fazer nada E de fato Aquilo que Deus Não faz Homem nenhum Poderá fazer A palavra Continua dizendo Da história Dessas duas Que Ao fim da vida Raquel Teve Depois dos filhos Da serva Foi mãe de José Nós conhecemos Tão bem A história De José E Morreu No parto De Benjamim Por isso Foi chamado Filho Da minha dor E aquilo Que ela queria Tanto Agora Raquel Me refiro a Raquel Aquilo que A fazia chorar E que doia Em seu coração E ela agora Vivia por causa Daquilo Foi o que A fez morrer Minhas irmãs Nesses de repente Essa palavra Termina falando Sobre Lia Que Lia Depois da morte De Raquel Ela enfim Teve a sua família Viveu em paz Com seu marido Ele cuidou dela Ele a enterrou No túmulo Dos seus antepassos Dos seus ancestrais E houve paz Então naquela terra Porque depois Jacó Voltou E agora Israel Reconciliado Com seu irmão Esaú Voltou para as terras E houve paz Naquele lugar Mas o fato é Onde eu quero chegar Nesses tantos De repente Onde nós colocamos A nossa expectativa Nossa ansiedade Nosso coração Em tantos lugares E muitas vezes Também a Jacó Para amar Venham Venham Refeição O Senhor O Senhor está falando Da sua presença Nesses de repente Estão difíceis Deem-me ouvidos E venham a mim Ouçam-me Para que a sua alma Viva Farei uma aliança Eterna com vocês Minha fidelidade Prometida a Davi Vejam Eu fiz Eu fiz Um testemunho Aos povos Um líder E governante Dos povos O Senhor Lembrando Do que ele faz De um homem simples De um homem Também desprezado Deus levantou Davi Tirou Tirou-o de detrás As malhadas E o fez príncipe Sobre o seu povo E a palavra Diz aqui No verso 6 Busquem Oh mulheres Busquem o Senhor Enquanto é possível Achá-lo Clamem por ele Enquanto ele está perto Que o ímpio Que a mulher Tola Deixe o seu caminho Abandone o seu caminho E volte-se Para o Senhor E o Senhor Terá misericórdia dela Volte-se Para o nosso Deus Pois ele dá De bom grado O seu perdão Pois Os meus pensamentos Diz o Senhor Não são pensamentos De vocês Nem os seus caminhos São os meus caminhos Assim como os céus São mais altos Do que a terra Também os meus caminhos São mais altos Do que os seus caminhos E os meus pensamentos Mais altos Do que os seus pensamentos Nós precisamos confiar Nos pensamentos E nos caminhos Que o Senhor Trilhou para cada um de nós Para fechar essa palavra Eu quero compartilhar Um testemunho Uma experiência que eu vivi E da importância Do que é viver Nesse lugar seguro Ouvindo E obedecendo Ao convite do Senhor Para nós Eu tinha uma Ali em Minas Gerais Uma mulher Nos acolheu Quando nós chegamos E você sabe Que estrangeiro Numa terra Desconhecida Quando alguém Abre os braços Para acolher E para ajudar É algo maravilhoso E assim Nós nos deixamos Levar por aquela amizade E aquela mulher Que se dizia Uma mulher de oração Uma mulher Que estava sempre A nos ajudar E nos aconselhava E nós não percebemos Quão grande espírito De confusão Que estava nos envolvendo Apesar de buscar o Senhor Apesar de amar o Senhor E a sua palavra Nós não percebemos Durante cinco anos Que aquela pessoa Estava de fato Nos enganando E quando chegou O nosso tempo O ciclo fechou Em Belo Horizonte E nós estávamos Você pode perceber Quando um ciclo Está fechando É quando Tudo está bem Mas Para você Não está Você se sente Deslocada Você se sente Já fora do lugar E Deus estava Falando conosco Para já deixarmos BH E estava nos dando Uma nova direção E foi quando Nós então Nesse momento De transição Nós descobrimos Que essa mulher Era uma grande Traidora E foi uma grande Decepção Um grande desapontamento Imagine só A melhor amiga A sua intercessora Aquela que Cuida de você Aquela que você Colocou esperança E você orava E você compartilhava A direção de Deus Agora As costas A você E na verdade Não só agora Mas por todo o tempo Em que vocês Estiveram juntas Ela Estava Contra você É uma experiência Difícil Talvez você aqui Já foi traída Já passou A grande Decepção Como esta Sabe Do que eu estou falando Como é duro Passar por isso Mas eu me lembro Minhas irmãs Que durante Todo esse processo O Senhor Me levou A ler Repetidas Vezes O Salmo 31 É um Salmo Que eu não entendia Porque eu estava Lendo aquele Salmo Eu não entendia Porque Deus Estava me levando A meditar Num Salmo Tão pesado Onde Davi Fala de traição Onde Davi Fala de que Homens maus Estavam A sua espreita Querendo destruí-los E dando as costas E Davi Clamava O auxílio Do Senhor E eu estava Com a palavra De Deus Tão fresco No meu coração E o Senhor Até me deu Uma canção Que está no CD Não me deixe desistir E baseada No Salmo 31 Verso 14 Ela diz Quanto a mim Eu confio em Ti Ó Deus da minha salvação Minha vida está em Tuas mãos Quanto a mim Eu confio em Ti Ó Deus da minha salvação Minha vida está em Tuas mãos E eu estava tão consolada Por aquele salmo Aquele salmo Estava tão fresco Tão forte No meu coração Eu estava Deus estava me levando Ao lugar seguro Porque algo estava Para acontecer E eu precisava estar forte Para atravessar Esse deserto E foi exatamente Isso que aconteceu Quando nós tivemos A notícia E quando as pessoas Começaram a vir nos contar E aquilo que era Para ser uma Grande dor Foi motivo de louvor Porque o Senhor Estava cuidando Do nosso coração E eu conversei Com aquela mulher Em amor A repreendi A corrigir Porque nós Temos que fazer isso Mas ofereci a ela O meu amor Ofereci a ela O meu perdão E segui Feliz da vida Porque Deus Estava abrindo agora Um novo horizonte Para nós Por isso A importância De nós Obedecermos O convite do Senhor E irmos Para esse lugar Seguro Onde nada Nesse mundo Nem marido Nem filho Nem pastor Nem música de CD Nem espontâneo De DVD Nem viagem Nem a melhor roupa Nem o cabelo Nem a melhor maquiagem Nada disso Vai Nos trazer a segurança Do que o lugar Seguro em Deus Pode nos dar E eu quero E eu quero convidar Você a se colocar De pé No seu lugar Fique de pé E eu quero Fechar Com essas promessas Do livro De Isaías O capítulo 55 Eu quero convidar Eu quero convidar você A colocar a mão Sobre o seu coração Colocando diante de Deus Os seus de repente Qual é o de repente Que você está enfrentando Qual é o de repente Que você está atravessando Será que é o de repente Do desprezo De repente Da traição De repente Da situação econômica Decadente Sem expectativa Será que é o de repente Da enfermidade Será que é o de repente Da humilhação O de repente Da perseguição Da calúnia Da falta de compreensão Qual seja O de repente A palavra do Senhor Que é rocha Ele é a nossa rocha Que não se abala Fecha seus olhos Eu quero ler Essas promessas Para você Isaías 55 10 Diz Assim Como a chuva E a neve Descem dos céus E não voltam Para eles Sem regarem a terra E fazerem Nabrotar E florescer Para ela Produzir semente Para o semeador E pão Para o que come Assim também Ocorre com a palavra Que sai da minha boca Ela não voltará Para mim vazia Mas fará O que eu desejo E atingirá O propósito Para o qual A enviei Vocês Mulheres Sairão em júbilo E serão conduzidas Em paz Os montes e colinas Tudo A dor e alegria Resultará Em renome Para o Senhor Para sinal eterno Que não Será destruído Você pode entregar O seu de repente Diante do Senhor Eu sei que já está tarde Mas Eu preciso concluir Esse momento Eu quero convidar você A erguer as suas mãos Como quem entrega Cada um dos seus De repente De repente Do medo De repente Da depressão De repente Do transtorno bipolar De repente Seja lá o que for Aceite o convite Do Senhor Ao teu nome Clamarei E além das ondas Olharei Se emagrecer Somente em ti Descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Vamos clamar O nome do Senhor Vamos entregar Os nossos De repente Ao Senhor Amém Jesus Chama-nos Senhor Chama-nos Senhor Nós ouviremos A tua voz Tua voz me chama Sobre as águas Onde os meus pés Podem palhar E ali te encontro No mistério Em meio ao mar Confiarei Ao teu nome Clamarei E além das ondas Olharei Se emagrecer Somente em ti Descansarei Pois eu sou teu E tu és teu E tu és teu Essa engrada Criança E toda várias ondas Amém. 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 Amém.